Aí ó, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, entra aqui pra não balancear, ô Thales, entra aqui pra não balancear, Thales, entra aqui dentro do meu ali pra não balancear, ô tio, você por aqui? Ô meu querido, bom, como é que você tá? Raidão? Tô bem, é, ah Raidão, e acabei de arrumar um racha aqui ó, o meu carro contra o outro carro ali, valendo carro, documento, qual carro, golzinho branco? É, vai tomar benga. Eu confio hein. Você confia? Lógico. Ah, então bora, vamos ganhar um golzinho, vamos ganhar um golzinho. Aqui, a ideia é a seguinte, pera aí, deixa o Thales, ô Thales, fala com ele aqui ó, que é daqui até, até onde? Daqui até naquela ponte gigante, pode ser? Ponte gigante? É, aquela ponte ali que vai pro norte, sabe? A ponte que vai pro norte. Vamos ali pra rodovia aí então. Vamos lá, vamos lá, vamos pra rodovia. É nóis. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai tomar um pau. Vamos ganhar hein, vamos ganhar, vamos ganhar. Pera aí, mas ponte é, é, é qual lá? Daqui até lá na ponte. Com curva e tudo. Com curva e tudo. Bora daqui até o final do túnel lá, pô. Até o final do túnel lá. Vai, vai, ó. Bota até três aí então, ok. Eu vou poder abaixar a mão lá, ó. Três, dois, dois, dois. Ah, pô. Bolinha não aguenta não, pô. Não aguenta não, bai. Olha. O bolinha é muito xoxo. Eu já tive um já. Mano, eu peguei meu ovo, velho, agora. Olha. Tá quanto aí? 200. Tá maluco. Segura, eita. Segura, avião. Não, mano. Dá não. Abriu uma fazenda dele. Perdeu, perdeu, perdeu. Até aqui na ponte. Perdeu, perdeu. Já era. Vou parar aqui, ó. É, rapaz. Vamos parar aqui. Pera aí. É, meu querido. É, né? Porque eu não. O quadradinho já não é mais teu, viu? Tá, o quadradinho tá puxando, viu? Nossa senhora. Ó, fala um negócio. Você sabe que vai passar o documento pra esse menino aqui, ó. Positivo. Gol é teu, já, pô. Hã? Gol é dele, já, pô. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Detran passar esse gol pra ele. Já com chave na chave. E nós vamos arrumar um carro pra ser maneiro. Tá, agora eu só quero fazer um último racha. Quando ele chegou aí. Com a mesma pressão de tubo, só pra ver. Na pressão igual. Voltando, voltando. Voltando. Beleza. Isso. Mesmo que a gente passe no radar ali mesmo que ganha multa, mas só pra ver. Beleza. Beleza. Zero, quatro. Tá, zero, quatro. Zero, quatro. Nossa, eu vou ter que levantar o bagulho todo aqui. É, pô. Ó, ô, Thales, a cada descida é cem? Cada cinco descida é cem gramas. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Duzentos. Um, dois, três, quatro, cinco. Trezentos. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro, cinco. Quatro, cinco. Tem que testar lá que eu não sei se ele tudo, tudo... Peraí, deixa eu ver. Testa aí. Agora vai ser digno. Agora eu acho que vai. Zero, quatro, certinho. Bora, então. Peraí. Peraí. Fechar meu capô. Eita. É Parkinson? Parkinson. Não me sei. Parkinson. Tô pensando aqui. Quem que vai contar um, dois, três aí? Só deixa eu encher aqui. O talho está perto de mim e de você, né? Isso. Bora lá. Três, dois, um, foi. Otaro. Não adianta. Não adianta não, Matheus. Pra ele levar, ele tem que estar com zero, quatro e você sem nada. É, bem mesmo. Olha lá. Ó, Roder. Não, vou tomar aí. Falou, vou tomar. É, filha, nem que o zero, quatro vai não, tá? Não, tá? Então, meu querido, satisfeito? Chave na chave. Agora foi mais justo. Agora foi mais justo. Caralho. Aqui é o quê? Um botou oito? É o ponto seis. Uh, aqui é um ponto fraco, né? Aí... Daqui direto pro Detran. Não, o golzinho aqui tá mais mexido, né? Ah, tá bem mais. Eu vou lá guardar meus carros e voltar ao serviço. Falou pra vocês aí, fechou? Otários, vai lá, nego. Daqui a pouco eu volto aí que eu vou comprar um carro também. Eu vou comprar um carro, ele vai comprar um carro hoje aí. Nós vamos ver o que que faz. Fechou, fechou. Tamo junto. Só chega aí. Caralho. Vamos lá? Deita lá, então? Bora, só fechar meu capô aqui. Bora. Nossa, mano, o pandeiro ficou esparrado. Olha como é que ficou bonito o som, mano. Atrai. Nossa, sem mentira nenhuma, apaixonei com esse carro. Mesmo aí, não. Olha. Tem que ir escutar. Tô esqui o negócio. Aí, como é que... Mano, eu pego ele muito fácil. Olha. Tá escutado. Nossa. Vai, só porque o carro... Meu Deus. Só porque o carro não é seu, você não pode entrar no carro assim, mas... Tem que ter freio. Não freio. Que isso? Aquapanagem, aquapanagem. Né? Ô, velho. Eu apaixonei por esse povo. É, eu tô apaixonado por ele. O carro não é seu. Tá aquele no som. O carro não vai parar. Tô até vendo, ó. Tipo, tem dois quilos de pressão que estavam... Só vem aqui um grau, mano. Tô esgotando. O que é isso? Como é que funciona agora? Vem cá, vem cá Vem cá Assinar a duty transferência, tá vendo? Certo Como é que eu faço aqui para ver meu nome aqui certinho, meu ID? RPH Capital? Isso O que é que eu estou transferindo para o outro aqui? Ah, moleque, vai rolar transferência, tá vendo? Ganhou um carro de graça, meu rapazer Acabou de chegar no zero Turbo ainda Bom demais, hein? Vai facilitar agora para eu começar a me desenvolver com a rapaziada aí, né? Porque sem carro é foda É isso aí, ó Qualquer coisa vocês chamam aí O pessoal me conhece aí como tilambucano Tá sabe quem que é, né? Vou salvar teu telefone aí? É, salva aí Assinado Agora só falta agendar a vistoria para transferir o documento do veículo É, não, o duty está assinado Agora ele tem que vir cá e agendar a transferência Transferência eu acho que às 5 horas da tarde você já pode transferir ele Assinar duty transferência Não, lá embaixo, lá embaixo de tudo É agendar a vistoria Transferência de veículo Não Agendar a vistoria de transferência Isso 11 horas Mas eu acho que tem um de 5 horas da tarde hoje 14, tem um de 5 aqui É, tem umas 14? Tem não Tem não? Não Aí você vai lá na praia Você precisa quitar os débitos do veículo antes de agendar a vistoria Você não pagou IPVA não, mano? Que IPVA tem? Dá uma olhada em IPVA e multas aí para ver quanto tem Tem que 500 aqui de IPVA, meu Mas é o padre Paga aí Você ganhou o gol, né? De graça Pronto Mas o IPVA não ia cair dia 15 só? Não Não, só tem multa ali parece É uma multa já 5 horas Tem um 11 mas já foi Você agendeu sua vistoria de transferência para o dia 25 do 8 às 5 horas Aí meu parceiro Parabéns Parabéns Pela aquisição E o contato? Passa contato Passa contato com vocês aí Para eu É, só você mentalizar ALT Aqui ó Aí você clica com Compartilhar para você aí Vai clicar para ele também já Aí quando chega perto é só Ah, entendi Bacana Salve aí que vou mandar um salve lá É enorme meu parceiro Tamo junto Valeu Valeu Boa sorte na sua caminhada aí Só você pegar Agradeço mano Tá meio fumaçando esse troço aí É melhor você jogar com mecânica É Vou chamar um patulho aqui Vou chamar um patulho aqui Vou chamar um patulho Funcionou pô Ah funcionou mas vai dar o trem para o cara desse jeito aí Sacanagem né Não mas mano Aí que tá Ele tinha que ir lá na mecânica para fazer uns 100% Tá mano O cara pega aqui Eu vou pagar aqui o boleto Ele leva ele junto com o trem tudo Entendeu? Entendi Aí já Aqui ó Já como a gente fez racha O carro capotou e coisa e tal Uhum Eu já chamei o mecânico Mas quem tá vindo aqui Vai guinchar o seio e o carro Vai levar lá na mecânica Vou pagar uma geral para tu tá? Beleza Vou pagar uma geral para tu lá Isso aí valeu Você viu né Viu né Quando você vê um desse aí na rua você treme tá Já anda Já anda Já anda mesmo viu Tá doido Na primeira lapada lá que você tava com a pressão alta lá Não deu nem pro Não Não Ainda Com 0-4 Ainda deu um rachinha né no comecinho eu acho É No comecinho deu Bem no comecinho né Bem lá no comecinho Deu para começar a brincadeira Vamos esperar o cara chegar Acho que tinha que ser um Tinha que ser um 0-2 aí Pra eu dar uma turnada nele o dinheiro tem que tá em mãos ou pode tá no banco Pode tá no banco Beleza Eu acho que pode soltar esse gol aí agora só nos Drifter tá Pera aí Abre 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 aí Foi mal irmão Rapaz dá pra fazer um bife aqui viu Nossa Nossa É É Do que eu vi não tem mais nada Tauf estava lá É É Você já fez tudo Foi realmente no Drifths Do Drifths Você tá em zero de moral sigue Vou parar um negão pra Kill forever Comecei Hoje 클� DDR High Você vai ver nos eventos Olha Nossa eu vejo no mapa aí, como é que ele mostra? O guincho, mano. Pra mim, falou que não. Falou que não. Aqui, faz o seguinte. O que que deu? A gente fez a transferência pro rapaz aqui e eu quero que você me mande o boleto da geral. Eu queria que você levasse o carro com ele pra lá, sabe? Cara, ou eu faço uma gambiarra que vocês vão levando ou eu posso ir lá buscar o guincho. Se você sabe, é tranquilo. Pode ser. Eu vou pagar aqui, então. Você me manda aí o boleto da geral, o boleto da sua blinda aqui. E ajuda ele aí fazendo favor, que eu vou ali mais um menino. Pode ser? Mecânico, eu vou dar uma olhada no meu carro aqui, acho que vai precisar... Vou mandar o do deslocamento só, mano. Geral, a gente não consegue fazer aqui. Só a gambiarra. Mas manda o boleto do geral pra mim, que você vai... É eu que vou pagar pra ele. Ah, tá. Você quer pagar pra ele, né? É isso. Pode pás. Ah, moleque. Darlanzão, bicho solto, ó. Apertado o golzinho, tá? Esse carro deve quebrar na ribimboca da cara. Ah, pô, claro, né? Eu e ele, a gente fez racha com aquele outro gol ali, ó. Essa pesca é foda, mano. Não, você acredita, ô, Darlanzão, que ele postou esse carro aqui. Contra o meu chave na chave. Vem fazendo. Sério? Eu com dois? Que impressão. Tô doido. E ele ganhou. Aí, ó. Aí você vai lá com ele e segue o Darlan aí, meu parceiro, tá? Vai, mano. Valeu, valeu mesmo. E que salvou, hein? Valeu. Esse aqui que é geral? É, né? Isso. E outro material. Aí, meu parceiro. Obrigado, hein, mano. Tamo junto. Bora, nego. Bora. Bora, galera. Bora, gente. E agora, né? Nós vai aonde? Ah, agora você tá pobre, né? Você tá peço. Agora lá for, velho. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Será que tem como pedir pegar um empréstimo no banco, não? Tem, hein? Lógico. Pô, e se eu te falar... Juro, ontem eu fui roubado. Você tá de saco, né? Fui roubado, mano. Mano, roubaram 400 pontos da minha carteira, que tava na minha mão, né? Tava trampando de caminhão, mano. Os caras chegaram com arma, apontaram em mim, deram o tiro no meu pneu, no caminhão, roubaram o meu celular, roubaram os meus 400 pontos da minha carteira. Marca pra minha concessionária, por favor. Eita. Aí, ó. E roubaram tudo. Você tava trampando de caminhão, os caras foram lá, hein? Juro, eu ia entregar o caminhão lá na hora. E os caras jogaram, eles tavam numa ABM. ABM preta. Os caras, dois caras vestidos de palhaço. Nossa. O TV e ABM se reconhecem. Ai! Nossa, mano! Ai! Doeu, velho. Doeu, velho. Você tá rindo. Doeu. Fui virar o carro, apertei o diabrito que metalizou e abriu. Meu Deus do céu, machucou? Nossa, eu tenho que passar ali no hospital, velho. Meu Deus. Você tá sério. Marca o hospital aí. Nossa, rasguei meu carro todo, velho. Vem. Onde que ficou o hospital aqui? Ah, aqui, ó. Nossa, mano. Que sacanagem, velho. Foi sem querer, velho. Foi sem querer. Você tá rindo, né, sua bomba? Fui falando. Hã? O que a gente tá falando de um assalto e daqui a pouco tu pula do carro, tudo nada. Eu fico com medo, eu fico com medo, tá ligado? Ah, ah, tá entendido. Aí, ó. Caraca. Tá vendo essas vaguinhas aí, ó. Nossa, meu irmão machucou. Ai, tá doendo, mano. Olá. Então, meu irmão aqui, ó, tá machucado. Como é que vocês estão, bom? Vocês, dois? Não, só eu. Tá aí. Então, bora, bora. Amigo, o trem tá feio pro meu lado. Ah, eu emocionei aqui e pulei do carro, rapaz. Ah, não, mano. Tô não feliz, tá achando o quê? Nós estamos num GTA V, Davi. É, eu tô achando que eu tô num GTA, mano. Você acredita? Acredito. Pulei do carro em movimento, berg. Entendeu? Pode deitar aí. É, qual que eu mentalizo? É, barra deitar. Deixa eu ver o que eu... Não, é a primeira vez que eu venho aqui. É, tudo pela primeira vez, né? Eu tomei um susto, rapaz. Nossa. Eu achei que eu tinha... Eu achei que eu me ia levantar mais, não. Ô, ô, cabelo branco, pode dar uma licencinha, por favor? Pode, desculpa. Agora foi o raio-x certo. Deixa eu ver. Tá com uma perna machucada e os dois braços inflamados. Nossa, eu percebi. Complicado, né? Nossa, foi... Nossa, espasmo muscular, sabe? Do nada. Foi do nada. Aham. Aquele velho tique. É, tique, foi. Então, sei bem como é que é. Não tesla uma vez. Fez num tesla? É. Andando a quantos quilômetros por hora? 300 e o cara pulou. Nossa. Meu Deus. Precisou do SAMU, né? Precisou do SAMU. Sim, sim, mas isso aqui em outras viagens. Ah, tá. Isso aí já chamo o IML já, né? Porque... Nossa. IML. Foi dessa pra melhor. Que doideira, mano. Eu nunca mais queria dessa... Dessa poliança. Foi de submarino. Deixa eu ver se tá tudo certo. Você viu que o corte... Ralou o tênis todo, hein? Ó, tá sangrando aqui, mano. O tênis que a mãe te deu novinho aí, tu ralou todinho. Sacanagem. Ei, o outro tá precisando também de tratamento do que aproveitar o embalo e ver o que tem, mano. Não, não, quero não. Tô bem tranquilo. Amigo, o que que eu mentalizo pra levantar? Mesmo comando. Ô, parceiro. Deus abençoa ricamente. Valeu, mano. O entendimento aí foi rápido. É, foi. Esse não pula o movimento de novo. É, nunca mais. Ô, Raidan. Meu Deus do céu. Ô, Raidan. Fala comigo, Raidan. Olá. É nóis. Ganhei o Racha. Eu ganhei o Racha. Ele nem tem carro, mas não. Tá de pé, rapaz. Perdi o carro agora. Você é você, mano. Pela, tem que deu mania ali. Não, quis bater um Racha comigo. Quis bater um Racha comigo. O meu carro. Postando documento no documento. Ficou sem carro. Laqueira. Que lascada, mano. É, agora nós vamos ali. E detalhe, nós deu pra um cara que tinha acabado de chegar na cidade ainda. Que viagem. Ô, mano, fala. Qual é o top speed do carro de novo? Oi? Não escutei direito. Qual é o top speed do carro de novo? Ah, o meu é... Não, olha lá pra você ver. Ele tá falando porque no mesmo carro dele pega os 400. Não, não. Mas é carro, rapaz, de 200 quilômetros por hora. Tão falando gol, rapaz. 1.0. Tão falando de Racha de gol, não. Tão falando Racha de... Ah, essa eu queria ter visto. Foi maneiro, foi maneiro. Foi. Eu acho que eles fazem isso toda semana na City, velho. Acha de quadrar. É, não sei. Eu já vi umas 30 vezes isso. Ó, que doideira. Olha aí. O Paco, olha lá a semana, essa semana aí pra ver o que a gente pega, né? Não sei. É. É nóis, nego. Vamos ali, viu? É nóis. Tamo junto. Valeu. Aí, porra. Agora sem carro. Complicou. Todo mundo sem carro, na bosta. Mas tá bom. Sem carro, né? Tudo? Só você que tá sem carro. Vou pegar aquela bizinha ali, ó. Vou sair andando com ela. Ah, tá. Galera, já deixa o joinha, se inscreve no canal. Mas tu pensa a sorte do cara, né? Ativa o sininho, porque hoje, no próximo episódio, nós vamos comprar um carro pro Caléo. Depois que comprar um carro pro Caléo, nós vamos comprar um carro pra mim. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo. Valeu. E aí E aí Amém.